Isso aqui é Flamengo! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo! Eu sou o Max Oliveira, parceiro do Paparazzo e vim aqui pra passar uma rapidinha pra vocês do que tá acontecendo no Mengão. Bem, hoje à noite o assunto não podia ser diferente é sobre a possível saída do Rueda. Tá tocando no Twitter, tá aparecendo no Facebook, Instagram e tudo quanto é lugar, sobre a possível saída do Rueda. Um jornal chileno, o 24 Horas, informou que a seleção do Chile já teria acertado as bases do contrato com o Rueda. Bem, eu tava pesquisando aqui e apenas um jornal, esse 24 Horas, é que informou isso, passou essa informação. Foi o único jornal que informou. Olhei todos os outros jornais chilenos e nada se falou do assunto. Bem, como a gente sabe onde há fumaça, há fogo? A diretoria do Flamengo não se manifestou, não falou nada sobre o assunto até o momento e o que nos deixa muito assustados. Porque quando o Flamengo não fala nada é porque provavelmente tem alguma coisa acontecendo. É possível que o Rueda venha sair e o Flamengo queira já mostrar serviço e apresentar um novo técnico pra gente. Então, galera, é muito triste isso. Não pelo fato do Rueda em si. O Rueda seria bom dar uma continuidade porque ele saindo acaba mostrando que realmente ele não estava sendo ouvido no Flamengo. Provavelmente havia algum clima, alguma coisa lá que não estava deixando ele desenvolver o trabalho dele. Isso é fato. Não precisa ficar apenas pesquisando muito. Então, é bem possível que com a saída dele, tudo aquilo que a gente estava vendo que era o crescimento da galera do Júnior subindo, Paquetá aparecendo, Vinícius Júnior, Lincoln, isso vem aí por água abaixo, tá? É muito triste isso estar acontecendo. Bem, em relação ao Rueda, ele fez uma cirurgia de hérnia hoje. E aí ele se afastou. O empresário dele também não falou mais nada. Bem, se o Chile chegar e pagar a conta de 2 milhões e meio aí, que acho que é a multa estipulada dele, não tem nada a se fazer. O Flamengo vai ter que correr atrás de novo o técnico e aí a gente não sabe quem virá. Eu espero que quem vier, se tiver realmente que vir alguém, que venha alguém que aproveite a base, como o Rueda estava fazendo, e que dê continuidade nesse trabalho aí. Beleza, galera? Vamos aguardar as notícias aí, vamos torcer para que tudo não seja apenas um murmúrio, que seja apenas especulações, e torcer para que o Rueda não saia do Flamengo hoje. Nesse momento, eu acho que não é interessante para o Flamengo. Mesmo porque já existe um planejamento de 2018 todo pronto. Beleza, galera? Isso aí foi uma rapidinha do Papa. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, dê um like aí, curtam, compartilhem os vídeos. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo. Um abraço aí para vocês. Boa noite. Isso aqui é Flamengo!